Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ter uma história de tirar o sono. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu seu pacote de jujubas e seu copo de chamate e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. Os gatos de Ultar H.P. Lovecraft 1890-1937 Há, numa terra muito estranha, uma lei inflexível, nenhuma pessoa pode matar um gato. Em Ultar, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua mulher, que se divertiam capturando e matando os gatos dos vizinhos. Mas, um certo dia, uma caravana de estranhos peregrinos entra na velha cidade, trazendo consigo a vingança e a terrível maldição. Os gatos de Ultar são uma breve narrativa de H.P. Lovecraft, 1890-1937, que, de discípulo de Allan Poe, veio a se tornar o mais original e revolucionário dos escritores de terror dos últimos 100 anos. Lovecraft é o criador de uma terrificante mitologia própria, que conhecemos por horror cósmico. Diz-se que em Ultar, que se situa além do rio Sky, nenhum homem pode matar um gato. Creio nisto ao olhar o que se senta, a rombonar, diante do fogo. Porque o gato é enigmático, íntimo das coisas estranhas que os homens não podem ver. Ele é a alma do antigo Egiptus e conhecedor das histórias das cidades esquecidas de Moró e Ofir. Ele é parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala seu idioma. Mas ele é mais antigo que a do esfinge e se recorda de coisas que ela já esqueceu. Em Ultar, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua mulher, que se divertiam capturando e matando os gatos dos vizinhos. Por que eles faziam isso, eu não sei. Todavia, há muitas pessoas que odeiam a voz noturna dos gatos e se incomodam com suas correrias furtivas por pátios e jardins no crepúsculo. Mas, seja qual for a razão, esse homem velho e sua mulher se deleitavam com a captura e morte de todos os gatos que se acercavam de sua cabana. E, pelos gritos que eram ouvidos depois do anoitecer, vários aldeões imaginavam que a maneira de matá-los era extremamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam sobre estas coisas com o velho e sua mulher, seja por causa da expressão habitual de seus rostos encarquilhados, seja porque a cabana era minúscula e tenebrosamente escondida sob os carvalhos que se espraiavam na parte de trás de uma chácara arruinada. Na verdade, por mais que os donos dos gatos odiassem essas pessoas estranhas, temiam-nas ainda mais e, em vez de puni-los como brutais assassinos, somente se acautelavam para que nenhuma mascote querida ou hábil caçador de ratos se desviassem em direção à cabana escondida sob as árvores sombrias. Quando, por algum inevitável descuido, algum gato sumia e ouviam-se alaridos depois do anoitecer, aquele que perderá o animal restava apenas o lamento impotente ou o consolo de agradecer a sorte por não haver sido um de seus filhos quem desaparecera. Pois o povo de Ultar era simples e desconhecia a origem dos gatos primevos. Certo dia, uma caravana de estranhos peregrinos, procedida do sul, entrou nas ruas estreitas e pavimentadas de Ultar. Aqueles peregrinos eram escuros, diferentes de outros povos andaridos que passava pela aldeia duas vezes por ano. Nos mercados, vaticinavam a sorte em troca de prata e compravam contas coloridas dos mercadores. Qual era a terra natal desses peregrinos? Ninguém saberia dizê-lo, mas via-se que eram dados a estranhas e extravagantes orações e que as laterais de seus vagões eram pintadas com esquisitas figuras de corpos humanos com cabeças de gatos, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um tolcado com dois cornos e um curioso disco entre eles. Havia nessa singular caravana um menino sem pai nem mãe com um gatinho preto para acalentar. A praga não havia sido generosa com ele, mas lhe havia deixado a coisinha peluda para mitigar a sua dor e quando se é muito jovem, encontra-se um grande alívio nas animadas travessuras de um gatinho preto. Dessa maneira, o menino, a quem o povo escuro chamava de Menes, sorria mais que chorava, a brincar com o seu gatinho gracioso, sentado nos degraus do vagão estranhamente pintado. Certo dia, durante a terceira semana de estadia dos viajantes em Ultar, Menes não conseguiu achar o seu gatinho. E, quando chorava alto no mercado, alguns aldeões contaram-lhe a história do homem velho e sua mulher e dos ruídos escutados à noite. Ao ouvir essas coisas, seu pranto deu lugar à meditação e, finalmente, à oração. Ele estendeu os braços para o alto, em direção ao sol e rezou em um idioma que nenhum dos aldeões pôde compreender, embora, em verdade, estes não se esforçassem muito em fazê-lo, pois as suas atenções foram absorvidas pelo céu e pelas estanhas formas que as nuvens assumiam. Isto era muito estranho, pois, enquanto o garotinho pronunciava sua súplica, pareciam formar-se no firmamento figuras sombrias e nebulosas de coisas exóticas, de criaturas híbridas coroadas com discos ladeados de cornos. A natureza é repleta de ilusões tais que impressionam as pessoas imaginativas. Naquela noite, os peregrinos deixaram o altar e jamais foram vistos novamente. E os chefes de família ficaram preocupados quando notaram que em toda a aldeia não havia um só gato. De cada lar, o gato de família havia desaparecido, gatos pequenos e grandes, cinza, pretos, rajados, amarelos e brancos. O velho Cranon, burgomestre, jurou que os viandantes escuros haviam levado consigo todos os gatos como vingança pela morte do gatinho de Menes, e amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o magro escrivão, declarou que o velho camponês e sua esposa eram os maiores suspeitos, porquanto seu ódio por gatos era famoso e cada vez mais ousado. Ainda assim, ninguém se atreveu a queixar-se ao sinistro casal, nem mesmo quando a tal, o filho do estalajadeiro, jurou que havia visto todos os gatos jiltar, ao entardecer, sob as árvores, no quintal maldito. Eles caminhavam em círculos, solene e lentamente, ao redor da cabana, aos pares, como se realizassem algum inaudito rito bestial. Os aldeões não sabiam até onde poderiam acreditar num garoto tão pequeno, e, embora temessem que o maldito casal houvesse levado os gatos à morte, preferiam não confrontar o velho camponês até que este fosse encontrado fora de seu sítio repulsivo e sombrio. Deste modo, a aldeia de Uttar dormiu em volta por um ódio inútil. E quando as pessoas acordaram, ao amanhecer, vejam isto. Todos os gatos estavam de volta ao costumeiro lar. Grandes e pequenos, cinza, pretos, rajados, amarelos e brancos, nenhum deles estava faltando. Voltaram gordos e muito luzidios, ronronando de satisfação. Os cidadãos comentavam entre si o acontecimento e não poucos se maravilhavam dele. O velho crano malvamente insistia em que o povo escuro os havia levado, já que gato algum voltava com vida da casa do velho homem e sua mulher. Mas todos estavam de acordo em um ponto, que a recusa de todos os gatos de comer a sua ração de carne ou de beber em seus pratinhos de leite era extremamente curiosa. E, por dois dias inteiros, os gatos de Uttar, lustrosos e preguiçosos, não tocaram na comida, ficando apenas deitados junto ao fogo ou sob o sol. Uma semana se passou até que os aldeões notassem que, na cabana sob as árvores, ao entardecer, as luzes não brilhavam através das janelas. Depois, o magro Nietzsche observou que ninguém tinha visto o velho ou a sua mulher desde o dia em que os gatos sumiram. Na semana seguinte, o burgomestre resolveu superar os seus temores e bateu à porta da estranhamente silenciosa cabana, em cumprimento ao seu dever de ofício, mas tendo cuidado de levar consigo, como testemunhas, o ferreiro Chan e o cortador de pedras Tull. E quando derrubaram a frágil porta, encontram apenas isto, dois esqueletos humanos, limpos, completamente descarnados, sobre o chão de terra, e uma porção de singulares besouros rastejando pelos cantos escuros da cabana. Posteriormente, houve muito falatório entre os cidadãos de Uttar. Zack, o magistrado, discutiu longamente com Nietzsche, o magro escrivão, e as pessoas assediaram Cranon e Chan e Tull com perguntas. Até mesmo o pequeno atal, o filho do estalajadeiro, foi minuciosamente interrogado e, como recompensa, ganhou confeitos. Falava-se do velho camponês e sua esposa, da caravana de peregrinos escuros, do pequeno Mênis e seu gato preto, da oração de Mênis e do céu misterioso durante a prece, das proezas dos gatos na noite em que partiu a caravana, e do que foi encontrado na cabana sob as árvores, naquele sítio de um alfinante. E, no final, os cidadãos aprovaram aquela extraordinária lei, a que é contada pelos mercadores e tegues discutida por viajantes em NIR, a de que em Uttar nenhum homem poderá jamais matar um gato.